O texto que eu queria ler, ele está em... Rapaz, eu não enxergo, esqueci o óculos também. Mateus 22, a partir do verso 36. Mateus 22, 36, uma tecnologia... E olha que a letra é grande, dá para ler daí, não dá? Dá, cara. É para quem passa correndo, irmão. Você lê a Bíblia em público, profeticamente, está todo mundo lendo junto com você. Tipo um outdoor. Mateus 22, a partir do verso 36. Olha, já está ali, igreja chique. Não é só esse, o irmão que está aí pilotando a Bíblia vai me acompanhando. Só para te pegar, vou... 34. A partir do 34, quero ver se você é ligeiro. Olha lá, o cara é sinistro. Eu vou ler aqui nessa tradução para não bagunçar todo mundo. E é bom que eu vejo meu penteado. Muito bom. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado o Sadduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus somente até aí que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu estou muito feliz com as coisas que Deus está fazendo e da forma que Ele tem me permitido perceber o que Ele quer de mim nesse tempo. Eu e minha esposa, a gente faz a mesma coisa. A gente está o tempo todo viajando, ministrando para jovens, para jovens há mais tempo. Jovens há muito mais tempo. Jovens muito experientes nesse negócio de ser jovem. Ou seja, o nosso ministério é com jovens. Amém? Ou seja, não interessa a sua idade, meu irmão. Você está nesse tempo e você é jovem. Amém? Não precisa você dar uma de velho doido também, tipo assim, ficar querendo, ficar doidão. Não precisa. Eu acho que os jovens mais doidos são aqueles mais careta. Que parecem que são mais antigos. Mas não são. É tudo pegadinha. Eles só são, enfim, estranhos. Mas, de certa forma, eu me sinto, tendo sido chamado para uma geração, e eu quero que você entenda, não estou falando de jovens especificamente, mas se você está vivo nesse tempo, é para essa geração que eu estou falando, de uma geração que, cara, está no caminho certo. Está no caminho bom. Amém? A gente percebe que está sendo construída como uma edificação sendo construída. E, quando uma edificação é construída, você vai precisar de, pelo menos, dois tipos de pessoas perto de você. Uma que te encoraja e a outra que te corrija. Amém? Não é que a mensagem de uma é diferente da do outro. Elas se completam. Repete comigo, se completam. Se completam. Amém? Eu sou um cara, se eu fosse polícia, eu ia ser o policial bom. Sabe aquele, quando você toma uma dura da polícia, que tem o policial bom e o ruim? Não é o ruim, é o mal. Um fica lá dizendo que vai te prender e o outro fica falando, cara, ajuda aí, meu irmão, colabora. Não estou falando de propina, não. Amém, irmão? Estou falando de você andar direito, andar retinho. Sempre tem um fazendo, às vezes, do bom e o outro fazendo, às vezes, do malzão. Eu sou o bonzinho. Eu sou o cara que vai chegar perto de você e vai falar, cara, está ficando linda essa edificação, esse prédio está ficando a coisa mais linda do mundo. Vai lá, Deus é bom, Deus é contigo, está ficando maneiro, está ficando demais esse negócio. Cara, continua, meu Deus, que coisa linda. Eu queria morar nesse prédio, está a coisa mais linda. Ao mesmo tempo, eu tenho amigos que o ministério deles é chegar perto de você e falar, velho, que droga é essa que você está fazendo aqui? Você não percebe a porcaria que está ficando isso aqui. O prédio vai cair se você não consertar isso daqui agora. Você percebe que não é um contra o outro. é um te encorajando, o outro te corrigindo. Se for só encorajamento, o prédio cai. Se for só correção, você trabalha de má vontade, porque só lapada na orelha também ninguém merece. Então, eu percebo que, nesse momento da história, a mensagem que eu carrego, ela se tornou, de certa forma, para mim, tem sido mais leve. Por isso que eu fiz essa música. Não, nada a ver. Tem sido mais leve no sentido de... Vou tentar te explicar comigo o que acontece com mais leve ou mais pesado dentro de mim. Mais leve é quando eu estou enxergando direitinho o que eu tenho que fazer. Mais pesado é quando eu estou meio... Senhor, me ajuda, que eu não sei por onde eu vou. Está mais leve nesse sentido. Eu só preciso chegar bem perto e perceber que, cara, tem a maior galera operando, a galera está operando, está com o maior gás, estão com ânimo, estão com, cara, estão com boas intenções. Então, o meu papel é simplesmente chegar perto dessa obra, te encorajar e, ao mesmo tempo, tentar ser aquele meu amigo que te dá um puxão de orelha. É tipo conversa de técnico. Você percebe que conversa de técnico, de futebol, tem duas conversas que o mesmo técnico tem. Uma é na coletiva, a outra é no vestiário. Na coletiva, ele defende o jogador dele, na coletiva, ele diz, não, a culpa é minha, na coletiva, ele apazigua os ânimos. Isso estou falando se o time perdeu. Dentro do vestiário, o couro come. E não é porque o couro comeu dentro do vestiário que o cara vai acabar com o jogador dele, na coletiva. Você está entendendo mais ou menos? Ou seja, roupa suja a gente lava em casa. Amém? E a gente está em casa. Amém? Então, eu não vim aqui para dar lapada em você, mas eu só vim para te acordar para algumas coisas. E eu acho que isso é bom. Amém? Eu amo ser acordado, eu amo ser despertado, eu amo quando algo me confronta e me mostra, não simplesmente, não é para te desencorajar de forma alguma, mas muito pelo contrário. É para te mostrar que existem áreas que você só precisa dar elas atenção para que tudo aquilo que você está fazendo venha a permanecer. A Bíblia diz que a gente deve dar fruto e fruto que permaneça. Esse fruto vai glorificar a Deus. O fruto que permanece glorifica a Deus. Amém?